Tchau! Como está? E bem-vente no meu canal Itália com Ana Paula. Se não me conhece, se você ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou Ítalo-brasileira que mora na Itália há um tempão já, desde 2007, e ensino italiano a falantes de língua portuguesa. E hoje nós vamos aprender o quê nessa aula? Hoje nós vamos aprender a perguntar coisas às pessoas. Digamos que você está conhecendo uma pessoa, um italiano, uma italiana, ou qualquer pessoa cuja língua de conversa ali é o italiano. Então, como fazer perguntas àquela pessoa? Hoje nós vamos sair do óbvio, a gente não vai ficar... Eu não vou ensinar hoje o como você se chama, não? Ou como está e como você está, quantos anos você tem, e essas perguntas que você encontra em qualquer lugar da internet. E essas perguntas estão também importantes, mas tem em todos os lugares. Hoje eu gostaria de ensinar estruturas que vão permitir que você possa fazer essas perguntas e converse montando as suas frases. não necessariamente com frases prontas, mas eu vou te ensinar estruturas. E serão cinco estruturas. Vamos começar aqui com uma pergunta que você vai ver muito, muito, muito em italiano. só que pode causar confusão, mas é muito usado essa formação, esse tipo de pergunta. Olha só. Come mai. Bem, nós sabemos que come significa como em italiano, tá? E mai significa nunca, o sentido literal de mai é nunca. Mas, numa pergunta, esse come mai é o mesmo que... Sabe o quê? Olha aqui. Per quê? É o mesmo que per quê em perguntas. Ok? Então, separadamente, come significa como. E mai significa nunca. Mas, junto, essa locução, come mai, significa o mesmo que dizer per quê. Vamos aí dar alguns exemplos de frases, principalmente porque essa pergunta você pode usar, né? Ou referindo-se ao passado, ou ao presente, ou ao futuro. Então, vamos lá. Vamos a alguns exemplos. Come mai hai fatto questa scelta? Come mai hai fatto questa scelta? Isso daqui, ó, é passado. Ai fato. Ai fato. Ai fato. Significa, por quê? Você fez. Fez, passado. É um passado que no italiano se chama passado, próximo. E nesse caso, ela está falando com tu. Com a segunda pessoa. Como que eu sei disso? Por causa desse ai. Ai. Né? A segunda pessoa. Io o fato. Eu fiz. Tu ai fato. Então, você fez. Segunda pessoa. Então, como assim? Por que você fez questa scelta? Essa escolha. Um outro exemplo. Então, aqui nós estamos falando do passado, né? Olha esse outro exemplo também no passado. Como mai ti sei transferito? Como mai ti sei transferito? Por que que você se mudou? Transferir-se é um verbo pronominal, né? Então, é transferir-se. Então, aqui na pergunta, como fica? Como mai ti sei transferito? Por que você se mudou? Como mai ti sei transferito? Então, quando você quer falar sobre mudar de casa, é transferir-se, né? Eu me sono transferita. Tu ti sei transferito ou transferita. E por aí vai. Me transferisco questo mese. Eu vou me mudar este mês. Me transferisco questo mese. Agora, um outro exemplo. Olha aqui. Também sempre no passado. Come mai hai cambiato lavoro? Come mai hai cambiato lavoro? Por que? Isso aqui é passado, né? Tu hai cambiato. Você mudou. Você trocou de trabalho. Come mai hai cambiato lavoro? E só um detalhe. O passado no italiano, ele é feito por dois verbos. Um auxiliar, que pode ser, olha, o essere. Como neste caso aqui, ti sei transferito. E temos também o auxiliar avere. Que como neste caso aqui, hai fatto, hai cambiato. Quando você usa o essere, para aqueles verbos que exigem o essere, você muda o verbo, você adapta o verbo de acordo com a pessoa, né? Com gênero e número, singular, plural, masculino ou feminino. Mas, quando nós estamos falando, quando o auxiliar exigido ali por aquele verbo é o avere, ele fica invariável. Então, como aqui, né? Hai fatto. Não importa se você está falando. Não importa com quem você está falando, né? Se você estiver falando com um grupo de pessoas, vocês. Aí, eu só diria aqui. Come mai avete fatto. Eu não mudo o verbo. O verbo fica sempre fato. Se eu estiver falando com um grupo de pessoas ali, né? Por come mai ai cambiato. Se for com um grupo de pessoas, com voz. No italiano, voi seria. Come mai avete cambiato. Cambiato. Não muda. Só os verbos cujo auxiliar são o essere. Ali, sim, ele vai se adaptar a gênero e número. Beleza? Continuando, porque o foco aqui é na pergunta. Come mai significando por quê. Então, vai pensando aí em perguntas, né? Por quê? Come mai. Per quê? Olha aqui. Come mai vai à escola così lontano. Por quê que você vai à escola tão longe? Olha aqui. Isso daqui é presente. Tá vendo? Ó. Come mai mangerai la pizza stasera. Por quê que você vai comer a pizza hoje à noite? Por quê? Come mai mangerai la pizza stasera. Isso daqui, em se tratando... Isso daqui é futuro. Mangerai. Você comerá. Mesmo falando do futuro, você poderia usar aqui o verbo no presente. Come mai mangi la pizza stasera. Tá bom? Então, em se tratando de ações que já estão meio que programadas, é admitido no italiano usar o verbo no presente mesmo ou no futuro. Tá? Então, come mai mangi la pizza stasera ou come mai mangerai. A gente sabe que mesmo falando come mai mangi, por quê que você come a pizza hoje à noite? Come mai mangi la pizza stasera. A gente sabe que estamos falando de uma ação futura, né? Stasera. Hoje à noite. Stasera. Agora, vamos ao segundo. Então, esse aqui é o primeiro, é a primeira estrutura. Então, fixe isso na sua mente. Se alguém perguntar para você, come mai. Um come mai assim, sozinho. Ele pode estar sozinho. Ou, come mai. E aí, completar a frase. A pessoa está te perguntando por quê. Embora essas palavras separadamente tenham outro significado. Agora, a segunda estrutura é, ai mai. E aí você completa. Ai mai. Isso daqui, quando você pergunta, ai mai. Sabe o que significa? Significa isso aqui, ó. Você. Você por quê? Neste caso aqui, eu estou falando diretamente com a pessoa. De modo informal. Falando com tu. Então, você já. Ou tu. Já. Tá? Então, esse ai mai significa, você já. E sempre falando do passado, tá? Porque quando você pergunta para alguém se a pessoa já fez alguma coisa. Certo? Você está perguntando se ela fez alguma ação passada. Certo? Não se trata nem do presente, nem do futuro. Então, quando você pergunta, ai mai. Olha. Ai mai fato. Uma torta. Por exemplo. Você já fez um bolo. Tá vendo? Ai mai fato. Uma torta. Esse mai aqui, é o que dá na frase, o significado de já. Embora ele sozinho, você já sabe que não significa já. Significa nunca. Mas, numa estrutura. Numa pergunta. Né? Olha só. Olha como seria essa frase. Então, de pergunta. Se não tivesse o mai, né? Ai fato. Na torta. Você fez um bolo? Ai fato. Na torta. Hum. Que profumo. Que perfume. Hum. Ai fato. Na torta. Significa. Você fez uma torta. Um bolo. Por outro lado. Se você inserir aquele mai ali. Entre. Aquele auxiliar. Lembra que a gente está falando do? Passado. Passado. Né? Passado. Se você inserir. Aquele mai. Entre o auxiliar e o verbo. No passado ali. Ele dá essa ideia de já. Então, ai mai fato. Na torta. Significa. Você já fez. Alguma vez na vida. Um bolo. Você já viajou. Assim longe. Olha aqui. Você já viajou. Assim longe. Tá vendo? Aquela ideia de já, né? Ai mai caminato. Per più. 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 Como è mai sei cui. Está estudiando italiano. Por que que você está aqui? Você está estudando italiano. Como é mai sei cui. Ai mai. Significa. Você já. Mas agora. Tem também. Não somente ai mai. Lembra que eu comentei que existem os auxiliares, avere e essere, para se falar do passado? A gente pode entrar em maiores detalhes em outra ocasião. Mas, assim como tem o avere, neste caso nós já vimos o ai e o essere. Então, agora nós vamos ver esse seimai, seimai, ok? É a mesma coisa, você está dizendo você já, falando sempre do passado. Se a pessoa já fez alguma coisa, qual que é a diferença entre o ai e o seimai? A diferença é simplesmente no verbo. Qual é o auxiliar que aquele verbo exige? Rapidamente, assim, muito superficialmente, eu vou te dizer o seguinte. O sei, que é o verbo essere, separado, não num contexto do passado, significa eu sou, eu sono, tu sei, você é ou tu és. Lui ou lei é, ok? Ele ou ela é. Lui ou lei é. Se usa normalmente com verbos de movimento. Por exemplo, o verbo andare. Andare, andare, significa ir, não caminhar, tá bom? Significa ir. Então, por exemplo, sei andado ou sei andada, tá? E verbos reflexivos. Nós vimos aquele verbo pronominal. Então, normalmente com verbo pronominal se usa o essere. Ou o verbo reflexivo, né? Mi sono petinata. Eu me penteei. Reflexivos. Reflexivi. Por exemplo, petinar-se. Lavar-se. Ok? Então, mi sono lavata identi. Não é mio lavato identi. Ok? Então, mais ou menos é isso. E em muitos outros casos, se usa o avere. Nós vimos aqui esses exemplos, né? Aimai fato. Então, com fazer é o avere. Aimai fato. Aimai viaggiato. Aimai caminato. Caminato. Embora caminare seja um verbo de movimento, se usa o avere. Por outro lado, sei mai. Olha só. Sei mai andato alestero. Ou sei mai andata alestero. Você já foi para o exterior? Passado, né? Sei mai andato alestero. Se eu dissesse, sei andato alestero. Eu não estou perguntando se você já fez isso alguma vez na sua vida. Eu estou te perguntando se você foi ao exterior. Sei andato alestero. É da tempo que eu não te vejo. Faz tempo que eu não te vejo. Você foi para o exterior? Mas, sei mai andato alestero. Sei mai andato alestero. Dá a sensação de, você já fez isso alguma vez na sua vida? Você já foi para o exterior alguma vez na sua vida? Sei mai andato alestero. Ou, por exemplo, Sei mai fata. Olha. Una ducha fredda. Você já tomou uma ducha fria? Sei mai fata. Estou falando ou mai fata. Depende com quem você está falando. Sei mai fata. Ou sei mai fata na ducha fredda. Então, sei mai stato ou stata em Brasília? Sei mai stato ou sei mai stata em Brasília? Ok? Muito bem. Agora, a quarta estrutura é... Se você quer perguntar para alguém se ela gosta de alguma coisa. Como você diz isso em italiano? E aí você continua a frase. Então, te piace é... Você gosta? Você? Sempre falando com quem? Com a segunda pessoa. Informal, com tu. Então, te piace? Por exemplo, Você gosta de andar de bicicleta? Te piace andar em bici? Você gosta do mar? Te piace? Il mare? Te piace la montagna? Você gosta de fazer esportes? Te piace fare esporto? Você gosta de trabalhar em equipe? Te piace lavorare in equipe? Ou... Você gosta de estudar italiano? Te piace studiare italiano? Ok? Então, a primeira estrutura foi... Come mai? Significa por quê? A segunda foi... Ai mai? Ou... Você já? A terceira, parecida com a segunda. Sei mai? Né? Que é sempre... Você já? A quarta é... Te piace? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Então, te piace fare esporto? Te piace limare? Enfim... Agora, vamos à quinta estrutura, que é... Te piace rebe? Não é um simples você gosta, mas é... Você gostaria? Quando você vai fazer uma proposta para alguém, né? Te piace rebe? Você gostaria? Tá? Te piace rebe? Então, nós vimos antes, né? Os exemplos de antes, que nós vimos... Você gosta de andar em bicicleta? Se você estiver fazendo uma proposta, você diria assim... Ti piacerebbe... Andare em bicicleta? Com é? Estasera? Ou domani mattina? Tudo... Tudo esta sera? Não estou dizendo... Toda noite esta sera? Ou então... Domani mattina? Amanhã cedo? Ti piacerebbe andar em bicicleta? Com é? Domani mattina? Ou mesmo com a bicicleta? Ti piacerebbe imparare ad andar em bicicleta? Você gostaria de aprender a andar de bicicleta? Ti piacerebbe fare um esporte? Você gostaria de fazer algum esporte? Você gostaria de ir à praia? Ti piacerebbe andar em bicicleta? É diferente de... Ti piacerebbe o mar? Certo? Ti piacerebbe o mar? Você gosta do mar? Gosta da praia? E ti piacerebbe andar em bicicleta? Você gostaria de ir à praia? Ti piacerebbe... Lavorare em team? Você gostaria de trabalhar em equipe? Ti piacerebbe... Lavorare in team? É diferente de... Ti piacerebbe lavorare in team? Você gosta? Tá? Ou... Ti piacerebbe... Estudiare italiano? Você gostaria de estudar italiano? Ti piacerebbe estudiar italiano? Você gosta de estudar italiano? Ou... Ti piacerebbe... E agora, porque eu quero... Vou te dar um bônus. A sexta estrutura, antes da gente terminar, Vou falar rapidinho sobre uma outra estrutura. Olha aqui qual que é. Porque... Estou pensando agora e eu acho que isso daqui é importante. Então, não serão mais cinco, mais seis. Comé. O que significa comé? Significa exatamente... Como é. Aqui, seria come é. Mas aí, caiu aquele e do come. Por quê? Porque ele se uniu ali ao é. Tá bom? Ao verbo comé. Então, se diz exatamente como eu estou dizendo comé. Que significa como é. Por exemplo... Como é viver em Itália? Como é viver em Itália? Em viver na Itália, desculpa. Como é estar longe de casa? Como é estar lontano da casa? Esse dá significa de origem. Comé. Estudiare. Alestero. Quando você pergunta como é, né? Esse comé. Você já tem na sua mente que aquela pessoa viveu aquela experiência, né? Então, ela vai poder transmitir para você como é viver aquela experiência. Então, comé. Viver em Itália. Comé. Estare lontano da casa. Ou comé. Estudiare Alestero. Bem. Essas são as estruturas que eu preparei para você. Eu gostaria que você anotasse. E que você formulasse frases com essas estruturas. E pensando. Amanhã. Hoje é dia 1º de setembro. Tá? Amanhã, dia 2 de setembro. Eu vou fazer uma live. Com o meu amigo e colega de trabalho. Para quem não sabe. Eu apresento. Eu trabalho num canal de televisão regional. Aqui. Da minha região. Da região onde eu moro na Itália. Em Abruzzo. E eu convidei o meu. O apresentador principal. Desse programa. Para fazer essa live comigo. Será uma live interativa. Em que vocês vão poder. Também falar com ele. Fazer perguntas para ele. O detalhe. É que ele não fala. Nem mesmo uma palavra. De português. Então vai ser uma live muito interessante. E aqui. Eu gostaria que com essas estruturas. Vocês preparassem algumas perguntas. Para fazer para ele. Se você está assistindo. E já passou. Já não é mais dia 1º de setembro. Nem dia 2 de setembro. Não dá tempo de ver a live. Não se preocupe. Porque eu faço lives todas as quintas-feiras. Ao meio-dia no Brasil. Às 17 horas na Itália. Então com certeza. Você terá outras oportunidades. Para formular perguntas. E participar também das lives. Mas. Se você estiver assistindo. E puder assistir. No dia 2 de setembro. Essa live. Com meu amigo. E colega de trabalho. Luigi Cinquino. Você. Eu gostaria que você participasse. Ativamente. Fazendo a sua pergunta para ele. O que você acha? É uma boa proposta? Então é isso. Essa live será exclusiva. No Instagram. Eu não vou fazer. Dessa semana. Eu não vou fazer essa live. Aqui no YouTube. Será exclusiva no Instagram. Itália com Ana Paula. E se já passou. Enfim. Você. De qualquer maneira. Anote. Essas estruturas. E tente formular frases. De seu interesse. Se você não souber. Que verbo usar. Dá uma pesquisada. Num dicionário. Use o Google Tradutor. Mesmo. Porque ele pode te ajudar. A clarear. Aí as ideias. Quanto a frases. Que você gostaria de formar. Tá bom? Então vamos lá. Comé. Tipiacherebe. Tipiaché. Que mais? Sei mai. Ou hai mai. E come mai. Que é o mesmo que. Perché. Ok? E ci vediamo alla prossima lezione. Un bacio. Alla prossima e a domani. Ciao.